E aí Nesta terça, às dez e quinze da noite, estreia Amor e Revolução. Hoje, de César vai encarar uma transformação radical. Nosso novo repórter, repaginável. Vóvo. Quer facilitar sua vida? A Sully vai te ensinar a dobrar uma camiseta em segundos. Irmãos gêmeos. Eles foram separados ainda bebês. Se reencontram no palco do programa Eliana. Hoje, três da tarde, no SBT. Nesta terça, às dez e quinze da noite, estreia Amor e Revolução. Amor e Revolução. Legenda por Sônia Ruberti